Fala aí, já botei o Cruzeirão, as vezes estamos bombando aqui, protesto pra todo lado, né Rafael, já já a gente vai voltar a falar sobre isso. Ô Leo, só uma coisinha, eu quero pedir respeito aos dois, que eu nunca zoei Cruzeiro e América em dia ruim dele. Ah, mas nós não temos dia ruim, já não temos dia ruim, você quase, rapaz, você é um pilantra, nunca zoei o América, você tem que se ferrar mesmo. Nunca zoei o Cruzeiro. E vão levar cinco lá, se Deus quiser. A produção tá me falando aqui, que tem uns arquivos, só faltou você dar pirueta aí quando a América caiu e o Cruzeiro perdeu. Mas é assim que funciona a rivalidade bem-humorada da bancada democrática. Essa brincadeira sadia que a gente gostaria que todos os torcedores mineiros e, claro, de todo mundo, fizessem, né. Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda há muito vandalismo infiltrado nas nossas torcidas, lamentavelmente. Serginho, e agora? O seu objetivo hoje na bancada é zoar o Fael. Mas o seu objetivo do seu time no Campeonato Brasileiro seria? Agora a Sul-Americana. É? Vamos ver aqui. Um time sem objetivo nos dois últimos jogos? De nada. Tô pensando é pra frente agora, tô pensando na Sul-Americana já. A chance de libertadores já é nula. Já da Sul-Americana. Por isso, o mano não dá refresco e coloca todo mundo pra trabalhar. Afinal, terminar bem a temporada pode ajudar lá em 2017. Os dois resultados positivos aí nessas últimas rodadas aí deixam o ambiente muito melhor e torcedor e comissão e jogador também. Então é isso. O Inter que se cuide. Porque esse pessoal aí, ó, vai pra Porto Alegre pra defender os objetivos do Cruzeiro. Pra esse final de temporada e pra próxima. O jogo de domingo e depois contra o Corinthians pra encerrar. Vamos buscar fazer os seis pontos. Que pra gente vai ser muito importante. Mais uma vez eu falo, pra terminar da melhor forma possível. Então, Serginho, é Sul-Americana, né? Sul-Americana, né? A gente foi mudando, né, de objetivo durante o campeonato. Porque viu que lutamos para não cair, depois queríamos até a Libertadores. O time se acertou com o Mano Menezes. O ano que vem vai ser diferente, gente. O ano que vem vai ser diferente. Agora a Sul-Americana é obrigação. É obrigação, viu, jogadores? É obrigação de irmos para a Sul-Americana o ano que vem. O Leleu tá aqui no Twitter dizendo que não entende por que você tá zoando. O Atlético é porque você comemorou a não-queda. Eu comemorei a não-queda, sim, porque time grande não cai. E você já caiu, Leleu. Você já caiu. Já falei que times grandes caíram pelo mundo inteiro. A diferença é que o outro, o gigante de verdade, ele volta, volta a ser gigante. E engole todo mundo como o Galo fez no Brasil desde 2012. E, gente, a meta do Cruzeirense é essa. Contar com o time do vôlei lá ganhando uma tacinha ou outra pra... Ah, campeão! E o resto é secar o Galo, cara. Teve que secar o América também, porque o Cruzeirense hoje tá dando um patamar de secar o América. Pra você ver o nível que chegou. Fael, o time é grande? Pera aí, pera aí. O nível que chegou não é o nível do América, o vagabundo. O nível do América. Você respeita, viu? Ah, não. A América hoje... A América também é no nível do Boa. O nível mesmo nível do Boa. Você põe 60 mil pessoas aí. A América tá no nível do Boa. O Boa tá na série dele. Exato. A América põe 1.500, 2.000. Você põe 60, 70 mil aí. Tá aqui. Tá aqui enquanto morreu. E esses 50 e tantos mil tiveram problema no trânsito. Olha só com o Isabel Marais. E pensar que antes do jogo a única coisa que o atleticano queria reverter era o tempo de espera para a partida começar. Pessoal que veio de carro teve que trabalhar a paciência porque esse foi o congestionamento que os atleticanos enfrentaram para chegar ao Mineirão. E pra todos os lados que a gente olha no entorno do Mineirão é essa festa. As ruas lotadas. E olha aí, ó. A entrada da Esplanada. É muita gente querendo assistir a esse primeiro jogo da final. Nada vai me fazer desistir, Galô. Nada vai me desistir, Galô. O meu Galo é o amor. Tá com a camisa do Grêmio, mas torcendo? Tô tendo pro Galo, lógico. O Galo é doido. Vai ser campeão. É doido. Vai, 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 vai. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar então como foi esse jogo, gente. Olha só. Com relação ao Atlético, o Fael já tá dando bronca aí. A torcida tá repercutindo aqui, rapaz. O troço tá pegando fogo, né? O Taita deu uma olhada aqui também. O pau tá quebrando. Tá quebrando. Ixi Maria. E onde o pau não vai quebrar, mas muitas discussões vão ser importantes. Você é no seminário, né, Sérgio? Exatamente, Leopoldo. Tem prosseguimento hoje lá no Isabela Hendrickson, né? Dia 23, dia 24 e dia 25. Seminário de formação de atletas da base. Hoje, a partir das 18 horas, né? Palestras do Klaus Câmara, que é da divisão de base, né? Do Leonardo Almeida. Preparador físico do João Boaventura e Guilherme Oliveira. É, e um dos organizadores é o Emerson Ávila, que é muito competente. Vocês conhecem ele. E é um seminário muito bom. Quem tiver a oportunidade de chegar ali no Isabela Hendricks, hoje a partir das 18 horas e amanhã também. Começou ontem. Gente, pode ir, que é muito bacana, muito legal. Por isso que o Cruzeiro faz tanto sucesso na base, nas categorias, no principal também. Dá a resposta para o Fael aqui. Time grande é grande até cair. Depois que cai, fica pequeno. Pequeno. Porque time grande não cai. Temos isso pelo mundo inteiro. Time grande não cai. É Barcelona, é Real Madrid, é Cruzeiro. Temos times grandes pelo mundo inteiro que caíram e voltaram os gigantes. Não cai. Time grande não cai. E ficam pequenos de novo, sabe por quê? E vão ser pequenos para o resto da vida. É igual tapa na cara e nóia de banana verde na camisa branca. Não sai, não fica mais. Pequeno é seu time, está chegando nem na final do Mineiro. Você vai saltando o foguete e participando de ganhar. E agora para o Sr. Jair Bala, que é o mestre da bancada democrática. Hoje a pergunta é do Zé Adão. Quem foi pior? O Cruzeiro que tomou dois gols e não marcou nenhum. Ou o Teste que marcou um, mas tomou três. Decifra-me, pede, Zé Adão. Olha, é difícil. Todas duas são uma porcaria. Mas, ó, mas esses três aí, esses três aí que ele levou... Com cara de oito, né? Não tem recuperação, não. Vamos ver, então, como foi a periferia desse jogo primeiro da final da Copa do Brasil no Mineirão. O time não joga. O time, nós não temos técnico, infelizmente. O time tudo. A Zagra, então, principalmente. Entregou o jogo. Praticamente, entregou o jogo. Faltando mais de meia hora para o final da partida e alguns atleticanos já deixam o mineral. Eu estou indo embora agora, meio de segundo tempo, acreditando, mas... Não vai esperar nem o final? Não, eu não vou. O quê? Está difícil. Nada foi fácil para o Galo. Em 2014, você pode pegar aí, que tinha que fazer dois gols, depois tinha que fazer quatro gols. Então, é na base do eu acredito de novo. Infelizmente, foi um resultado que nós não queríamos, mas temos totais condições de reverter lá. O trem foi feio hoje? Foi muito feio. Só o Donizete, o Gabriel jogou bola. O resto não jogou nada. Nada, nada. Uhul. Pulsou. Perazo. Vitor, Vitor, Vitor. Jogadores atleticanos, a maior parte, não quer falar. Donizete, rapidinho. Só que no final do jogo, os mais de 50 mil torcedores tiveram que sair fazendo os cálculos. Para levar a partida para os pênaltis em Porto Alegre, o Atlético precisa de dois gols. E para vencer e ser campeão da Copa do Brasil, no mínimo três gols de diferença. É, se possível, essa reversão, totalmente possível? Com certeza, acho que é só jogar bola. A gente não jogou bem, então a gente tentou fazer gol de qualquer jeito. A gente acabou fazendo gol de bola parada, mas o nosso time, para ganhar, tem que jogar mais. Primeiro tempo muito ruim, né? O Grêmio só vai aproveitar, a gente sabe da qualidade da equipe deles. Segundo tempo a gente melhorou, principalmente depois da expulsão. Não consigo avaliar para ver se dois gols de diferença foi o resultado justo, mas acredito que o Grêmio, no geral, fez uma partida melhor que a nossa. Acredito que não para dois gols de diferença, mas está tudo em aberto e a gente tem certeza que tem tudo para fazer um grande jogo lá. O Atlético teve que acompanhar essa festa, a torcida do Grêmio, que por enquanto foi o que restou. E aí de madrugada, lá em Porto Alegre, os torcedores do Grêmio receberam a delegação que voltou vitoriosa do Mineirão. E aqui o Fred Alves está toitando o seguinte, o Atlético tem bom elenco, um elenco caro, mas não tem um time e essa cobrança cai no Marcelo Oliveira. Você concorda com o Fred? É, deveria ter contratado o zagueiro em quanto tempo. Em fevereiro a gente cobrava contratação de zagueiro, contratação de zagueiro, o Eraso. Ontem o Gabriel teve que marcar o Eraso e todo o ataque do Grêmio. Infelizmente essa é a verdade. Não vou criticar peças pontuais porque todo time está mal. Minha esperança é que esse time renda mais em 2017. Se eu criticar uma peça ou outra aqui, pode ser que o treinador esteja queimando, o esquema do treinador esteja queimando esse jogador. Daqui a pouquinho você vai comentar em cima dos melhores momentos, Fael. E agora a gente vai voltar a falar do Cruzeiro porque o Robinho está abrindo o jogo. A gente vai lá para fazer o nosso jogo para vencer. A gente sabe que é triste, é complicado você estar vivendo um momento desse do outro lado lá que eles estão vivendo. Eu tenho certeza que os jogadores lá quase não estão conseguindo nem dormir porque eu imagino que a pressão é muito grande. Mas nós vamos fazer o nosso resultado. Nesse momento a gente não tem que ter pena não. Infelizmente acabei tendo três lesões aí que me atrapalhou um pouco aí nesse período. Gostaria de estar brigando por uma Libertadores, por um título. Infelizmente isso não aconteceu. Mas no geral eu acho que não foi tão ruim não. Acho que o primeiro objetivo meu aqui era jogar. Era vir aqui e conseguir conquistar meu espaço. Eu acho que eu conquistei meu espaço com o Paulo Bento, com o professor Mano agora. Eu acho que consegui fazer o que esperavam de mim. Não conversei nada com ninguém não. Só vi um dia a coletiva do presidente aí, né? Estou na expectativa dessa coletiva aí. Ele falou que o valor era razoável. Então estamos no aguardo aí dele deixar mais essa semana aí, semana que vem aí. O que você faria, Sérgio? Ele devolveria para o Palmeiras junto com o Lucas ou você devolveria só o Lucas? O Lucas não deveria ter nem vindo, né? Mas o presidente falou mesmo que o valor estipulado para os direitos econômicos do Robinho são compatíveis com o que ele está jogando e que o Cruzeiro deveria adquirir. E a torcida pede para que adquira sim, porque o Robinho foi o único que deu certo. Fabrício não deu certo lá e nem o Fabiano. E muito menos o Lucas aqui. Então acho que vai ser fácil também, já está com o estipulado, vai ser fácil o Cruzeiro adquirir os seus direitos econômicos. Já já tem mais Cruzeiro, tem a FESC e tem a América também. Agora vamos abrir o leque do Alterosa Esporte. Enquanto no Brasil, aqueles caras lá, quando eu falo aqueles caras lá, você sabe quem são, né? Lá no Distrito Federal. Estão pensando em anistiar Caixa 2, que é uma excrescência. Na Espanha, o Ministério Público está de cima do Neymar. O craque tenta, mas está difícil driblar a empresa brasileira, diz. Dona de quase metade dos direitos econômicos de Neymar, na época da venda para o Barcelona, alega que foi prejudicada na negociação. Na transferência, em 2013, o Barça informou ter pago 141 milhões e meio de reais a Neymar. Outros 60 milhões ao Santos, que foram divididos em três partes. 40% ficou com o fundo de investimento. Só que os milhões, somados na venda do jogador, ficaram muito abaixo do que a investigação espanhola concluiu ser a quantia verdadeira. O presidente do DIS, Roberto Moreno, está na Espanha, onde apresentou a acusação à justiça. Por telefone, disse que Neymar faltou com ética. Houve uma traição, não tenho dúvida de que houve uma traição para o nosso grupo, que tanto apostou e confiou no atleta e na família para que ele se tornasse isso, esse fenômeno que ele é hoje, e ele, infelizmente, não cumpriu com aquilo que estava contratado. A partir da queixa crime feita pela empresa, o processo que chegou a ser arquivado na Espanha em julho, foi reaberto há dois meses, e agora aperta a marcação sobre o craque e todos os envolvidos na polêmica negociação, os pais dele e os ex-presidentes do Clube Catalão e do Santos. Se condenado, Neymar pode pegar dois anos de prisão e pagar multa de 36 milhões de reais. Os dirigentes podem ficar presos por até cinco anos. Ih, Jair, Neymar vai para a cadeia? Não vai nada. O Ministério Público aceitou a acusação, agora que seja julgado e liberado. Mas eu acho que não vai não, acho não, tenho certeza que Neymar não vai. E agora vejo a força, porque é a força da justiça, a Lava Jato está mostrando, a justiça junto com o povo é mesmo, implacáveis. Agora veja a força de mestre Jair Bala, o atleta do século do América aqui na bancada democrática. Ele deu a bronca e as coisas deverão começar a mudar no América. O jogador não tem culpa nenhuma, a culpa é da diretoria mesmo, planejamento nenhum. Vê se faz, pelo amor de Deus, chega, né? Agora chega, a torcida já não aguenta mais isso não. Vai e volta, vai e volta. Vocês estão nove aí, para que nove? Jair Bala. Põe um bom, chega. Você defende então que o futebol seja dirigido por uma cabeça? Por uma cabeça, que nove. Um fala uma coisa, o outro fala, o outro fala, dá nisso aí. Eu acho que de fato já está na hora da gente repensar um novo modelo de administração do América. De fato, nove presidentes, eu acho que não se faz necessário mais. Houve a época que foi importante, a união das grandes lideranças no América para reconstruir o América. Mas hoje, eu acho que menos dirigentes conseguem sim administrar o clube e isso está no projeto. A ideia é que reduza o número de membros do conselho de administração, que hoje são nove. Que reduza para sete, para cinco, para três. A proposta seria essa. Para um. A resposta seria essa, para um. Todos os clubes têm um presidente. Então, que o América faça isso. Porque quando fez esse conselho de gestor, eu estava trabalhando na América. Fez uma parceria com o Fionn. Certo? Aí veio o conselho de gestor, fizeram nove presidentes. Dez presidentes, cinco presidentes, seis presidentes. Eu acho que um é o certo. Já baixou para três, depois tiram dois, fica um só. O meu pensamento é esse. Que um mandando, fica tudo bem. É isso aí. Porque senão vira um carnaval. É carnaval de verdade em Abaeté. E você pode ser nosso convidado. É isso aí. Olha só quem vai o carnaval de Abaeté, gente. De 24 a 28 de fevereiro de 2017. Cinco dias de Open Bar. Ligue agora. 3209-3001 e concorra a convites. Tem Zeneta, Cristiano. Tem muita gente boa. Matheus. Marília Mendonça. Tem goleiro. Matheus e Cauã. Abaeté Folia. Pode ser a sua chance de fazer aquela festa em 2017. Ligando 3209-3001. Anotou. 3209-3001. Enquanto a gente já começa a esquentar o carnaval de Abaeté 2017. Jair Bala vai à Nova Serrana no próximo domingo. Um jogo beneficente, né, seu Jair? E pela manhã. Certo. Nós estamos lá, firme. Nova Serrana. Tranquilo. Os amigos da APAI, né? Você pode levar aí fraldas geriátricas, né, para ajudar o pessoal. Contra os amigos da imprensa. Domingo, então, pela manhã, lá na Arena do Calçado, seu Jair. É isso aí. Estamos lá, firme. Se Deus quiser. É isso aí. Bom, é, Fábio, chegou a sua vez. Agora, se prepara o gogó, porque começou tudo com uma tramela da sua parte otimista, da parte dos outros, eu quero ver. O Atlético é uma força. E o Atlético, quando chega na disputa, ele aumenta o seu poder. E com essa torcida do Atlético... Desculpa, eu vou tomar um cascudo, mas eu vou falar. Com essa torcida do Atlético, não tem jeito de perder. O cara que pede para uma torcida fanática dessa, uma torcida que empurra o time, merece um cascudo dadado. Hoje é pouca coisa. Hoje, 2 a 0, Grêmio. 2 a 0 para... De vez. 2 a 0 para... De vez. Sérgio, eu vou conhecer nessa. Vamos lá. Amanhã vem aquela. É, exato. Amanhã. Nós acertamos. Nós 2 a 0. 2 a 0, Grêmio. 2 a 0. 2 a 0. Vida fácil, a gente não vai ter hoje, com certeza. Vamos lá. Galo, 2 a 0 no Grêmio. Não vai ser fácil, não vai ser sofrido, quem sabe dois gols no fim do jogo, mas Galo, 2 a 0 no Grêmio. Galo, 2 a 0 no Grêmio. Mais uma vez, meu filho, você quer esfriar a cabeça, você vai dar para a Piedade dos Gerais, para ter a cavalgada, a festa da pai dia 26, agora, em Piedade dos Gerais. Aqui está caindo, meu poço de fiqueiro. 50 mil, 586 presentes na Mineirão, renda de mais de 4 milhões de reais. Aquele mosaico branco, aquilo que vocês fizeram ali, ia ter mosaico branco. Ali é o setor de 300 reais, poderia ter aliviado no preço desse setor aí, Léo. E no começo, Léo, parece que o Grêmio joga com um tipo de bola e o Atlético com o outro. Você só vê toque suave, toque no pé do companheiro e no galo é difícil tocar três passes seguidos. Olha só, o Grêmio toca, é só tabelar, gente. É só tabelar e pronto. E o que eu falei no VT do jogo passado, o Atlético sempre a maioria na marcação e a bola sempre sobra para o jogador adversário. Olha só, três jogadores, um do Grêmio e a bola sobra para o jogador do Grêmio. A falha foi de quem, do Herácio? Eu acho que é da linha de defesa inteira. A linha de defesa, porque não pode. Olha aí, quantos jogadores do Galo a gente viu no lance ali e quantos do Grêmio. E a bola sobra sempre para o Grêmio. É impressionante como que a defesa fica parada, não move um pé. Essa o Gabriel tirou em cima da linha. E como é a surpresa do dia, né? O menino que saiu da base esse ano, foi o melhor jogador da partida. Acho que o Gabriel ainda vai amadurecer muito. A partida não, do Atlético. Do Atlético, claro. Estou falando que o lado do Atlético o Grêmio destruiu. Não podia ter perdido esse aí, viu, Pedro Rocha? Vou puxar sua orelha. E eu incluí o Vitor. É, o Vitor salvou, fechou bem. E o Gabriel ainda vai amadurecer e melhorar muito. Ainda tem coisa para corrigir. Segundo tempo melhorou o Atlético, não? Não, Léo. Aí olha que coisa bonita. Dá uma falsa esperança de que o Atlético melhorou, mas não. É porque o Grêmio recuou. Como é que faz um gol? Mas, gente, esse Herácio correu atrás o tempo todo. Quando o Grêmio vai cobrar a falta, o Júnior Urso está ajeitando o meião. O Michael Suel está olhando lá para o banco de reservas. Todo mundo, um time desatento. É impressionante como o Atlético é desatento. Parece que está jogando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí ele toma cartão vermelho porque tomou amarelo na comemoração. Expulsão correta. Não pode tirar caminho de um dedo. É só o Atlético com pé de pênalti ali porque bate na mão. O goleiro do Grêmio feceira o jogo inteiro, desde o primeiro tempo. E o que eu falo? Queria falar sobre esse lance depois. A esperança de que o Atlético melhorou é porque o Grêmio recuou. Um golaço do Gabriel. O Italo, lá de Arcos, falou na internet de manhã. Você vê que o Atlético é um time bagunçado. Cada hora um cobra bola parada. É o Fábio Santos, é o Cazares, é o Robinho. Quem estiver perto cobra. Não tem uma julgada ensaiada ali de que fulano vai cobrar e eu vou me posicionar aqui. Vai todo mundo para a área e quem estiver com a bola cobra. Você viu ali o Léo Silva comemorando. Mas aí o Jeromel, o Gil Sobreu pergunta aqui. O Jeromel cruza melhor que laterais do Galo? Jeromel, 31 anos. Corre mais, cruza mais. E é impressionante a vontade de um Grêmio em relação à vontade e à organização do Atlético. Melhor zagueiro do país. E eu achei que era um menino. Impressionou quando voltou para o Grêmio. É porque ele saiu cedo, né? Saiu em 2003, 2004, se não me engano. Saiu na base ainda. E fica aí, Léo. A minha esperança é que o Atlético seja um time mais organizado para o Sul. Porque senão, moiou. Então, ouça agora o Marcelo Oliveira. Ah, não. A responsabilidade é minha. Eu sou técnico, né? Então, a responsabilidade é minha. Você cobrar compactação, cobrar recomposição, cobrar saída rápida. Isso tudo é muito importante e é cobrado e é treinado. Isso depende muito de treino, mas depende muito das características dos jogadores também. Eu me preocupo em trabalhar intensamente. Eu me preocupo em trabalhar lealmente, honestamente e fazer o melhor trabalho. Qualquer especulação nesse tipo tem que ser perguntada para o presidente do clube. Eu estou aqui para sempre tentar fazer o melhor trabalho possível. Para mim, a minha preocupação ou a minha concentração de energia é toda nos jogos que restam. Não posso pensar nisso agora porque eu não estaria totalmente concentrado naquilo que é o mais importante. Você pode tirar o mérito do Marcelo Oliveira, um grande profissional, sério, que chega à quinta final da Copa do Brasil e foi campeão pelo Cruzeiro dois anos consecutivos no campeonato difícil. E campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras também. E campeão no ano passado. Ninguém questiona que ele é um cara... Porém, não está conseguindo fazer o que nesse time, vai? Em momento nenhum eu questiono aqui que ele trabalha sério, que ele quer ser campeão pra caramba. Meu questionamento aqui, Marcelo, é que seu time não joga. E como eu te questionei quando você recuou o time contra o Cruzeiro, que eu falei que contra times vulneráveis você não consegue atacar e sua defesa abre e que você falou que você é um experiente no futebol, em momento nenhum eu questiono sua boa vontade com o Atlético. Eu questiono o seu time dentro de campo e os resultados estão aí. Não é que a defesa abre, não. Você vê que o time do Grêmio toca tanta bola, tão certo, que o general não teve... não fez uma falta. É saudade. Não teve, só chegou à tarde, só atrasado, toma, toma, toma o chocolate. Mas o Juventude toca a bola tão bem, o Figueiredo, o Ibi, porque todo mundo engole o time do Marcelo. E um dos mais lisos pra cima do general e companhia limitada era esse aqui, que foi o carraço do jogo. Eu fui tentar encurtar ele o mais rápido possível, mas como eu já estava sentindo muitas câimbras, acabei esticando o pé ele fazendo a falta. O juiz entendeu que foi pra expulsão, mas não queria, lógico, ter sido expulso. Mas sei também que eu errei ao tirar a camisa, então vou pagar por essa consequência. E aí então a gente vai para os lances polêmicos. Foi pênalti aí? Essa bateu na mão que sobraria pro jogador do Atlético. Mas estava junto ao corpo e foi muito rápido, e ela não bate direto na mão. Ela bate no alas e depois bate... Eu acho que nem bateu na mão, ela bateu no peito do Jeromel. Mas o jogador do Fluminense no final de semana estava com a mão rente ao corpo e os cruzeirenses pediram um pênalti. E foi numa bola cruzada. Então tem bem diferente. Você foi no cruzamento. Não, ele vem do Rocha... Gente, aqui já está no outro lance. Essa é a regra, né? Faz o gol, tira a camisa. Tirou a camisa. Errado, fez tomar amarelo, sim. É. Errado. Eu até não concordo não, mas é a regra. Pois é, não se muda a regra. Eu concordo. Esse lance aí, esse lance aí. Por quê? Merecia o amarelo. Foi expulso justamente. Não, aliás, tirar a camisa é certo, mas eu não concordo comemorar um gol e tirar a camisa. Exatamente. Eu concordo, sim. Porque é a hora que mostra o patrocinador. O patrocinador que faz... O patrocinador está parecendo a falhar. Ele está expulsando o Pedro Rocha. 90 minutos, patrocinador. E houve aí a reclamação do Lucas Cândido para cima da marcação, pé de ativação, tomou um amarelo no banco. Eu nem vi a súmula do jogo, que eu não gosto de entrar no site da CBF. Eu achei que o cartão tinha sido para o Yuri e foi para o Lucas Cândido. Foi para o Lucas Cândido, que teria reclamado assintosamente. Vamos falar mais de atletas daqui a pouquinho, porque agora chegou a hora de um conselheiro notável que está comemorando o quê esse ano, Sérgio? 50 anos? 50 anos do primeiro título brasileiro e o maior time do Cruzeiro de todos os tempos, 1966. Aqui em Belo Horizonte, todo mundo achava que o Santos ia fazer uma festa, golear, né? E Deus é o contrário. O Cruzeiro fez 5x0 no primeiro tempo e foi 6x2 que acabou o jogo. E vamos para São Paulo, no Pacambu, o segundo jogo, né? E o primeiro tempo chovia muito, mas muito. Chovia... Não deveria ter começado o jogo. De ser o Tostão, Natal, Evaldo, o topo de bola, né? O campo prejudicou muito. Mas quis Deus que em intervalo a chuva parasse. A turma e a gente segurando, 2x0 para o Santos. O Tostão perde um pênalti aos 6 minutos, mas não desanimamos. Ele mesmo fez um gol de volta aos 9, e aí foi um verdadeiro show de bola. O Cruzeiro jogou, mas jogou muito. É isso aí. Nossa série de reportagens sobre esse grande feito do Cruzeiro. Você acompanha no dia a dia aqui no Alteróis Esporte. E agora, o torcedor tem vez e tem voz aqui no Alteróis Esporte. Faio Lima, o recado é pra você. Pediu o Fael pra tirar o Marcelo Oliveira do time. O cara que mantém o Carlos César na lateral direita e o Júnior Wilson no meio de campo não merece ser treinador do time do Galo, não. Tem que mandar tirar ele. Porque senão, talvez a gente consiga tirar esse resultado lá no Sul. Mas se não tirar, o Grêmio ganhou. Esse ano eu não estou indo na cidade do Galo, não assisti nenhum treino desde que o Robinho chegou no Atlético, lá na cidade do Galo. Sabe por quê? A imprensa entra, assiste 10 minutos de treino e depois tem que ir embora. E aí, o que eles estão escondendo do Atlético? Treinamento de chutão da defesa pro ataque. Eu acredito que esse seja o treinamento oculto do Marcelo Oliveira. normal. Tem um lance? Normal. 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 É isso que eu estou perguntando, então, vamos lá. Normalzinho. Faltou esse lance aqui que o Serginho taque, taque, fala. É, esse lance, o Fábio Santos faz falta no Ramiro, ele empurra o Ramiro com a mão direita, a bola ainda pega nele. Ramiro já está caindo aí, E ele não empurra, não? Antes de chegar no Fábio Santos. Ele não empurra, não? Não, é a hora que ele encostou. A bola não pegou no Fábio Santos pra ser tido de meta, então. Nossa, mal. Aí foram dois vezes em um só. O que você achou? Aí, no escanteio, no escanteio, saiu o gol do time de gestão de ar. O que você achou, seu Jair? Ó, achei que o... que o escanteio foi tudo beleza e tal. Um abraço aí pra Giovanni e pro Sidney, viu? Foi beleza, não, senhor. Foi falta no cara. Foi falta ou não foi, Sidney? Foi falta no Ramiro. Ah, não, ele empurra com a mão direita. Ah, seu jogador foi falta. Foi jogador do Grêmio já chega. Ele empurra, ele empurra. Ele empurra. Independentemente dele chegar a cair, não, não, ele empurra. E teve o pênalti no mercado pro Galo, mas eu não vou reclamar de arbitragem, não. Me recuso a reclamar de arbitragem. É isso aí. Depois de um baile desse, salão de festa, tem que tomar baile. É baile. Ai, que coisa... Aí, mais um lance polêmico, então. Seu Jair, traz pra cá, gente. É, agora sim. Assim, olha que o Sidney Jair, meu amigo, fez uma cirurgia. Força aí, meu amigo, que tá no hospital. Giovana, um beijão pra você, menino de Giovana. Beleza e tal. Vou chamar Stanley, Gusmão, do Alterosa Alerta, que vai, então, chegar, chegando, né? Já vem tudo. É isso aí. Fala aí, Stanley. O Leopoldo, muito boa tarde, muita serenidade nessa hora. Eu tô... Aonde, Miltinho? Que eu tô aqui, Miltinho? Muita serenidade. O Leopoldo, bota... Por que o... 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 Tá só metade. Tá só metade? Quebrar a areia enorme. O Leopoldo Siqueiro, meu primeiro comentário na televisão, eu tava falando com a Câmara, e aqui no canto eu vi que esse cara tava entrando no estúdio. Esse cara? Eu pedi totalmente pra ele falar, porque eu pensei de madrugada, falei assim, gente, eu vou ter que encarar meu pai me ligando hoje, vou ter que encarar fulano, esse plano. Queria que o Stanley passou aqui no estúdio e avalou as suas estruturas. Tá bem, Stanley? Não, na verdade, Leopoldo, eu não queria tratar de futebol, não. Não? A Sociedade Protetora dos Animais mandou uma reclamação pra mim, eu queria fazer, até por causa da serenidade do Dom Jair, do Serginho, eu tenho imagem de um animal fazendo exposições e sendo maltratado, na verdade, sendo exposto. Pode rodar pra mim, por favor, aí, ô Gabriela? Pode colocar pra mim, por favor, as imagens dos animais? Hein? O pessoal tá sabendo aí? O urso, na verdade, o urso fazendo assim, Tem aí, tá aí prontinho pra mim? Sem moral na casa, hein, parceiro? Tem imagem do urso, o cara fazendo assim, fazendo assim, a 25, a lá do 25, a 25, até outro dia, aquele gol contra o Palmeiras, ia batido na canela do prato, ia ter ido na bandeirinha e descanteio. Aquele não era o prato que a gente conhecia. Esse é o prato que a gente conhece, eu sou mais você, pra hoje é dia de sair louco naquele mineral, com aquele negócio daquele braço louco. Com certeza, você é o capitão que vai erguer a taça lá em Porto Alegre. não é que... não, não, não. Não é que negócio aí, vai, vai o negócio todo mundo. Eu troco o prato no time inteiro do Flamengo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Olha que lindo, que delícia. deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Eu queria só deixar claro, Leopoldo, que eu não tenho moral nenhuma pra criticar o Atlético Mineiro. Porque o Flamengo podia ganhar do Atlético, pedir perder de não sei quanto aí, o Atlético foi lá e entubou 4x1 no Mengão. Então se tem um time que pode ganhar do Grêmio lá no coisa, é o Atlético Mineiro. Bate palma pra mim aí. Foi o meu. Não tem nada. Bate palma pra mim. Agora foi o meu. Agora foi o meu. Deu a moral pro meu Atlético Mineiro, meu pô. Eu gosto de fazer nada aí. Você tá vindo tão bem, esse time. Vocês não tem noção. Vocês acham que o Rob se abraça pra dirigir vocês? Vocês precisam ser dirigido pela Gabriela Camargo um dia.